Hoje o dia é muito importante para a cidade de Acreúna e aqui conosco o deputado estadual Carlos Cabral. Deputados, a cidade é extremamente importante para o Brasil. Exatamente, Acreúna, que é o portal do sudoeste goiano, assim a gente sempre chama, uma cidade que propõe o crescimento e o desenvolvimento de Goiás, aqui a agricultura forte, uma pecuária forte, um município de gente muito bacana que celebra uma data muito importante, Christian, e um parabéns aqui para a Goiás TV cobrindo esse evento. É muito válido a gente estar aqui, todo mundo fazendo esse esforço junto com o prefeito Claudio Amar para impor um novo momento à Acreúna. A Acreúna escolheu bem, escolheu o prefeito Claudio Amar para governar essa cidade e nesses cinco meses ele já demonstrou aqui com recursos que estavam perdidos, que ele conseguiu reaver, emendas parlamentares das mais diversas naturezas, todo mundo aqui ajudando no esforço conjunto para recuperar a dignidade da cidade de Acreúna. Eu também coloquei aqui emenda da minha autoria, do meu gabinete, foram 100 mil reais aqui para garantir qualificação e formação profissional para o povo de Acreúna. A gente vai estar executando isso em parceria com o doutor Breno, que é o nosso presidente da Câmara, ajudando no progresso, no desenvolvimento dessa cidade, mas principalmente investindo diretamente no cidadão, no povo de Acreúna, que é quem mais precisa que o benefício chegue. Então parabéns Acreúna pelos 45 anos e muitos outros mais anos de progresso e prosperidade. O senhor que é filho da região, passou sua infância aqui em Acreúna, conhece bem o município. Como é que tem sido esse início de mandato do Claudio Amar? Eu acho que ele está surpreendendo aí, mostrando que com amor, com dedicação, que com empenho é possível fazer diferente. Você veja que esse fato que eu citei agora há pouco, tinha aqui um recurso que era para recapiamento asfáltico, o Christian, que estava perdido, um recurso de 2017, e ele conseguiu ir lá na Caixa Econômica, repactuar, deram aí um prazo para ele, falou, ó, esse recurso aqui a gente não tem como fazer mais, mas se com seis meses a gente vai dar uma carência aqui para o senhor conseguir licitar, executar o processo, e se executar a gente garante o pagamento. Pois veja que com cinco meses ele conseguiu ver um recurso que era do ano de 2017, que já estava perdido, e transformou ele em benefício que a gente foi lá hoje e viu o início das obras do recapiamento. Então o Claudio Amar, com muita sensibilidade, com muita dedicação, com o apoio da Câmara, tem feito já nesses cinco meses um trabalho excepcional e eu tenho certeza que os próximos anos serão muito melhores. Desejar aqui saúde, acho que hoje, Christian, para nós, só de estarmos vivos aqui já é uma graça de Deus, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente já tem que estar grato por estar vivo. E o que eu desejo para a população de Acrião é muita saúde, que a gente saia logo dessa pandemia, que a gente tenha muito mais prosperidade nos próximos anos e que Deus nos abençoe e proteja todos.